Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E manos, hoje finalmente lançou o evento de Natal Um evento tão aguardado pela comunidade do jogo E de fato o evento tá muito, muito legal Como eu já tinha comentado no canal, o lobby do jogo mudou bastante Na verdade agora, você pode acessar uma cabana Que lá você encontra vários presentes E uma meia natalinha também para você desbloquear vários desafios do evento Pra começar eu quero falar dos desafios A cada dia um desafio novo vai ser liberado Então até o final do evento, vários desafios vão ser liberados Lembrando que o evento começou hoje e vai até o dia 6 de janeiro E o desafio liberado hoje é muito de boas O primeiro estágio é para você vasculhar meias festivas no chalé do Festival Invernal Essa meia é só você entrar no chalé, na cabana que eu falei antes Você abrir ela que você desbloqueou o primeiro desafio Que é para você causar dano com o lançador de bola de neve Um desafio muito, muito fácil mesmo Mas um detalhe, olhem só o que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games Confira sua meia em busca de desafios Festival Invernal Não esqueça de conferir os presentinhos na meia Pendurada na lareira do chalé do Festival Invernal Você encontra uma meia abarrotada de mais recompensas para você desbloquear Confira sua meia diariamente para obter o novo desafio que você pode concluir Para ganhar recompensas e experiência Ou seja, pelo jeito, todos os dias você vai ter que vasculhar a meia de Natal dentro do chalé Que você consegue liberar o novo desafio diariamente E lembrando, completando todos os desafios do evento Você consegue muitos itens gratuitos Dentre eles, um envelopamento, um gesto, vários skates que são mochilas Uma picareta, uma asa delta, enfim, vários itens gratuitos bem bacanas Que você pode pegar na sua conta E é claro, além de todas as recompensas dos desafios Também tem as recompensas grátis dos presentes dentro do chalé do Festival Invernal Olhem só, manos, quando você entrar no chalé Como eu disse antes, você vai encontrar vários presentes E eles colocaram lá no site da época as principais recompensas Que você pode pegar dentro dos presentes Olhem só, a cada dia, durante 14 dias Você vai poder desembrulhar um novo presente no chalé Dentro você encontra dois trajes, duas skins gratuitas Isso mesmo, que no caso, são essas aí da tela Duas asa deltas, duas picaretas, dois envelopamentos, um gesto e mais Todos exclusivos ao Festival Invernal desse ano Ou seja, no total serão 14 presentes gratuitos E mais os recompensas dos desafios que eu acabei de falar a vocês Só que um detalhe é que você só pode abrir um presente por dia Ou seja, você vai ter que logar, né, 14 dias diferentes na sua conta Durante o evento, pra conseguir todas as recompensas gratuitas Hoje, eu abri o presente e eu consegui esse embrulho elegante Que no caso, é esse embrulho natalino aí da tela E olhem só, no canto tá escrito o seguinte Para BKS Vagabres, né, que sou eu, de Rodolfo Então a Epic Games tá colocando, né, vários nomes aleatórios ali nessa etiquetinha O pessoal comentou, né, que recebeu presente já do Peixoto Da Operações Natalinas, do Bananão, enfim, né É mais uma parada engraçada que eles colocaram hoje aí no game A respeito dos presentes E eu sei que tem uma galera ainda na dúvida De quais serão os 14 presentes gratuitos aí durante o evento E por isso, vou mostrar tudo aqui pra vocês agora Olhem só Vai ter uma música natalina gratuita Duas telas de cargamento Dois envelopamentos Um deles que eu acabei de receber E outro de Ano Novo, né, bem bonito também Duas picaretas muito lindas Um rastro de fumaça Um azadelta de pinheirinho Um azadelta do Star Wars, né Que no caso é a nave Milenon Falcon E uma mochila do Star Wars também Além disso, vai ter um gesto também Que eles comentaram lá no site E isso totaliza um 12 presentes Os outros dois, né, que faltam São as duas skins, né, que estão mostrando na tela A vocês, que eu falei antes também Ou seja, essas serão as 14 recompensas gratuitas Que você vai conseguir na conta, né, caso você jogar durante o evento de Natal desse ano Que, como deu pra ver, tem muitas coisas interessantes Só que, manos, tem um detalhe muito importante Que pode ser que indique Que você vai conseguir apenas uma skin grátis na conta Porque olhem só Quando você entrar no chalé Você vai encontrar apenas 13 presentes Do lado esquerdo, você encontra esses 11 aí E do lado direito, né, perto do Atiranozes Você encontra mais dois presentes No total, são 13 dentro do chalé Mas, como eu disse antes, vão ser 14 presentes gratuitos Só que aí que tá a questão, manos Quando você clica pra abrir aquele presente verde maior Que tem do lado esquerdo Aparece escrito o seguinte Deixe por último Ou seja, esse presentão Vai ser o último que você vai abrir durante o evento, né Com certeza tem alguma parada bem especial dentro dele O que tudo indica que dentro do presente Vai ter uma skin gratuita Então aí que entra a curiosidade da história Quem sabe, quando a gente abrir esse presente por último A gente vai receber apenas uma dessas duas skins da conta Aleatoriamente, né Quando você abre o presente Afinal, o item é escolhido aleatório Então, manos Não se sabe ainda Se você vai ganhar duas skins gratuitas Ou apenas uma dessas duas aí Mesmo assim, é claro, né Uma skin gratuita É uma parada muito legal Eu acho que é a primeira vez Que a Epic Games, né Coloca uma skin grátis No evento do jogo, né Com certeza O negócio bem na hora Que eles colocaram no evento de Natal Desse ano de 2019 Por isso que eu recomendo muito A vocês, né Logarem todos os dias no jogo Durante o evento Pra conseguir, né Abrir todos os presentes E também desbloquear todos os desafios Com mais recompensas gratuitas No total Serão muitos itens grátis Que você pode ganhar na sua conta E nos próximos dias Lembrando que o evento Começou hoje E vai até o dia 6 de janeiro, ok E manos Outra novidade do evento de Natal É que todos os dias Uma arma vai voltar do cofre E vai ficar por apenas 24 horas Eu já tinha comentado sobre isso no canal E a arma que voltou hoje No primeiro dia do evento Foi a espingarda Dica no duplo Então se você gosta dessa arma Aproveite hoje Que ela ainda está disponível no jogo Amanhã ela já volta pro cofre E outra arma, né Vai voltar pro jogo E ficar 24 horas disponível Ou seja Se você gosta de armas do cofre, né Aproveite o evento Pra você sentir aquela nostalgia bacana Das armas que estão removidas Atualmente do jogo E outra parada interessante É dos modos por tempo limitado Todos os dias Durante duas semanas Um modo por tempo limitado Vai voltar no jogo também E hoje O modo que eles escolheram Foi o modo arsenal, né Que você começa com armas poderosas E a raridade reduzida À medida que suas eliminações aumentam Eu tô jogando esse modo Na gameplay de fundo Eu achei o modo bem bacana Com certeza Vale a pena você testar E eu acho que você vai gostar também Então, mano Como deu pra ver o evento de Natal Tem muitas novidades pra gente E pra você conseguir a skin gratuita Basicamente É só você abrir o presente De número 14 Ou seja O último presente do evento Daqui duas semanas Você já consegue skins gratuitas Na sua conta, ok? E o evento, né Foi tão da hora Que eles até fizeram Um mini trailer Vou dizer assim Para esse evento de Natal Que eu achei bem engraçado Que no caso É esse trailer aí Como deu pra ver O elfo todo atrapalhado, né Foi tirar uma foto Todo felizão Mas no meio do caminho Ele acabou tropeçando E eu achei um trailer bem engraçado Muito bem feito também Aí pela Epic Games Então comente o que você achou desse trailer Se você também gostou ou não E bom, rapaziada Hoje eles também colocaram Lá no site da Epic Games As notas da atualização Olhem só A atualização do Battle Royale Novidades Na versão 11.31 E implementamos a versão 11.31 A Battle Royale Incluindo as seguintes mudanças Apresentando o laboratório de batalha Que no caso É o novo modo por tempo limitado Lançado hoje Olhem só os detalhes do modo Entra na sua própria ilha Do Battle Royale E define as regras Selecione a partir de conjunto De saques do seu modo Por tempo limitado favorito Configure cenários de combate Com os novos Granabos E crie seu próprio modo Usando opções Como gravidade E dano de queda Preencha seu jogo Com até 15 amigos Na sua própria ilha Ou entre no paramento Com opções padrão Em um laboratório De batalha público Então ainda está Alguns detalhes do modo Lançado hoje E também teve modificações No parquinho Novo lar para o parquinho Procurando pelo parquinho Incorporamos o parquinho No modo criativo Para jogar mapas Do modo criativo Com outros jogadores Basta entrar na fila Do modo criativo E escolher jogar Em vez de criar Ou seja Agora o modo parquinho Está dentro Do modo criativo E por fim Eles desabilitaram Temporariamente O beta Do DirectX 12 Obrigado por participar Obtivemos informações Valiosas Implementaremos Algumas melhorias E reabriremos As portas No começo De 2020 E também Na atualização de hoje Como sempre Vários bugs Foram corrigidos No jogo também E já que eu toquei No assunto de bugs Um problema Foi o corrigido Que muitas pessoas Estavam reclamando Nos últimos dias Lá no Salve o Mundo Que era o problema Dos desafios diários Olhem só o que eles comentaram Hoje lá no Twitter Nós resolvemos o problema Com as quests diárias No Salve o Mundo Agora vocês irão Receber seus desafios Normalmente na rotação Noturna do jogo Por volta das 21 horas Ok? Então mano Tipo assim Eles colocaram de volta As quests diárias No Salve o Mundo Só que eles não comentaram Sobre os V-Bucks Que o pessoal perdeu Porque pra quem não sabe Toda quest diária Dá pra você 50 V-Bucks Então teve gente Que perdeu 200 V-Bucks 150 E a Epic Games Pelo jeito Não vai recompor Os V-Bucks Na conta Nos V-Bucks perdidos Pela galera Uma parada que eu achei Bem chata mesmo Mas enfim Quem sabe Em breve eles vão comentar Mais coisas sobre esse erro E é claro Se eles comentarem Alguma coisa a mais Eu vou trazer aqui No canal Para vocês também Então mano Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Do evento de Natal E eu gostei muito Porque trouxe O lobby interativo Com vários presentes gratuitos Desafios com recompensas Grátis também E eu gostei bastante Mas é claro Quero saber as opiniões De vocês embaixo Nos comentários E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para o amigo Oceano Para ele ficar sabendo De todas essas novidades E aquele seu amigo Que nunca comprou skin Na loja Para ele ficar sabendo Que no evento de Natal Possivelmente Ele vai conseguir Duas skins gratuitas Na conta Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau